Explore a magia da maior exposição de ferreal modelismo do mundo. Terra das Maravilhas em miniatura. Terra das Maravilhas Bavária. Descubra essa região do sul da Alemanha e aproveite a atração mais famosa do local. Alcktoberfest da Bavária é o maior festival do mundo e agora também uma exportação de sucesso, com comemorações em todo o mundo. Participe das comemorações e aplauda a parada com a banda de metais. A competição de tratores é um dos passatempos mais famosos entre fazendeiros alemães. Participe da diversão e veja você mesmo até que distância os veículos pesados podem ser puxados. Descubra as idílicas paisagens de montanhas da Bavária. Veja cegos e veados andando ao longo dos trilhos e fazendas e vilas à distância. Participe da diversão e veja você mesmo. Participe da diversão e veja você mesmo. CStartou! Boa noite. Boa noite. Boa noite.